O catolicismo praticado nesse contexto tem uma relação histórica com a África. Eu achava que toda pesquisa nascia de uma inquietação, mas eu acho que, na verdade, isso vem segundo. Acho que o primeiro é uma conexão muito mais íntima, que você sente tocado por alguma coisa e você não sabe exatamente porquê. Foi em 2006 ou 2007 que eu comecei a me interessar pelo samba do Recôncavo, que na época estava sendo muito divulgado, porque estava virando o patrimônio da humanidade, da Unesco. Comecei a pesquisar um pouco mais o samba e teve uma vez que eu acompanhei um grupo de samba de roda, Os Filhos de Nago, e eles me chamaram para uma festa numa zona rural de São Félix, que fica no Recôncavo. Cheguei lá e, de repente, tinha todo um altar, tinha muitas pessoas cantando. Eu me interessei pelo assunto justamente porque eu não entendia. Eu não entendia o que eu via, eu não entendia o que eu ouvia, eu gostava, porém, eu não entendia nada. Quando eu perguntava, todas as respostas que as pessoas me faziam não me satisfaziam, e os livros também não falavam disso. Ninguém abordava o assunto que, louco, eu entendi que era uma coisa muito comum, que se chama de rezar, igual a ir para a missa, só que era uma missa divertida, que tinha um samba que ia até de manhã. O livro, de certa forma, é um argumento contra a insistência da historiografia brasileira sobre o samba como uma parte profana das festas. O samba também é devoção. A novena é puxada por uma rezadeira. E cada rezadeira tem sua própria liturgia, porém, com uma estrutura basicamente igual. E depois começa o samba. Só que não começa com o samba que as pessoas tendem a chamar de samba de roda. É um samba batido na palma da mão, às vezes com o pandeiro, o tambor, alguma coisa, que é sempre para o santo. Então, assim que é viva São Cosme, digamos, viva, todo mundo viva, e depois essa batida, em geral, vai virando já um samba. Bem traicional mesmo, aquela coisa que se imagina quando você imagina um samba traicional. Depois disso, se tiver um samba de roda, um samba de rua, um grupo de samba, vai continuar o samba até muito mais tarde. Horas e horas de samba. A questão do sincretismo, evito usar esse termo no livro justamente porque não me ajuda a entender nada. O termo sincretismo é tão carregado de uma maneira de desqualificar as religiões negras no Brasil. É muito fácil você olhar a tradição dessas devoções e dizer A novena é a parte europeia e o samba é a parte africana. É quase que a narrativa se constrói sozinha. Mas o samba existe por causa da novena e a novena existe por causa do samba. Ou seja, são duas partes de uma coisa só. E o meu argumento no livro é de que essa lógica de associar o samba aos santos católicos teria vindo da África Central. O termo samba, por exemplo, é um termo banto, tem vários significados, mas na grande parte associar algum tipo de movimento, seja por questões religiosas ou não. Então o uso desse termo para descrever o que a gente vê no Brasil como samba não me parece aleatório. Eu estou convencido de que movimentos que hoje seriam descritas como samba já eram associados a dias santos. Isso é sinal de outra devoção que também tem uma raiz africana. A ideia de tradição para mim é muito mais entendimento de mundo do que práticas. Quando eu vejo hoje, eu falo com as pessoas que têm mais idade, sempre dizem, ah não, é diferente, hoje é diferente do que antigamente e tal. Ah, a gente tinha tanta devoção que sambava até de manhã. Hoje em dia a devoção não é menos, talvez. A maneira de expressar a devoção vai mudando. Eu não vejo a tradição existente sem as pessoas. Então as pessoas acreditando vai existir alguma coisa. Pode não cantar, pode voltar a cantar mais, pode voltar a sambar mais. A maneira que vão cultuar seus santos vai mudando com as pessoas. O livro é um registro histórico, de certa forma. É um registro para aquele momento que eu estive, que as pessoas falaram isso daqui a 20 anos, pode ser que não seja mais registro atual. E graças a Deus, isso quer dizer que mudou. O livro é um registro histórico, de certa forma.